A noite passada eu tive um sonho Sonhei que cheguei num bom lugar Confiam pessoas que eu amo Jesus, o meu rei, estava lá Eu avisei um belo jardim E uma árvore ali O pai me chamou e o abracei O meu lugar não é aqui Aqui não quero mais ficar Jerusalém é o meu lugar Como o meu rei irei morar Nesse lugar tão especial Meus irmãos vão abraçar Nunca mais, nunca mais Nunca mais irei chorar Nunca mais irei chorar Depois que eu tive esses sonhos Fiquei a pensar no que faltou Algumas pessoas que eu amo Não sei o porquê não estavam lá Jesus percebeu a minha dor E disse pra não me preocupar Que o sonho era um leque Ao meu viver Ao meu viver O meu lugar não é aqui Aqui não quero mais ficar Jerusalém é o meu lugar Com o meu rei Com o meu rei irei morar Nesse lugar tão especial Meus irmãos vão abraçar E nunca mais Jamais irei chorar Jamais chorar Jamais chorar Acordei do sonho que Jesus Mandou de alerta para o meu viver Jamais chorar Eu levantei Levantei Chorei Chorei Sequei as lágrimas e entendi Lá no céu Não haverá Nem tristeza Nem mais dor Com os anjos viverei Pra sempre Na nova Jerusalém Eu viverei O meu lugar não é aqui Aqui não quero mais ficar Jerusalém é o meu lugar O meu lugar não é O meu lugar não é aqui O meu lugar não é aqui O meu lugar não é aqui Aqui não quero mais ficar Jerusalém é o meu lugar O meu lugar não é aqui Jerusalém é o meu lugar não é aqui Jerusalém é o meu lugar não é aqui Jerusalém é o meu lugar não é aqui A CIDADE NO BRASIL